No vídeo de hoje vou falar de uma outra região portuguesa onde se produzem vinhos antes mesmo da nacionalidade portuguesa, a região de Dão Lafões. Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, olha, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Aproveita para fazer o like e se o tema dos vinhos te interessa, eu vou deixar aqui o cartão da playlist. A região de Marcada de Dão Lafões localiza-se no centro norte de Portugal. Está enquadrada com as serras como Caramulo a Poente, Nave e Gralheira e Montemuro a Norte, Estrela a Nascente e Bussaco a Sul e ainda os rios Dão e Paiva. Todas estas serras constituem uma barreira importante às massas úmidas do litoral e aos ventes arestes continentais. Conta com um valioso património milenar que vai desde a pré-história aos dias de hoje, com vestígios da época romana e medieval. É difícil determinar quando começou a prática da viticultura no Dão. Sabe-se que é interior à nacionalidade portuguesa, sendo claramente um reflexo das diferentes culturas que foram ocupando diversas zonas da Península Ibérica. Na Idade Média, a vinha foi essencialmente desenvolvida pelo clero. Porém, foi a partir da segunda metade do século XIX, depois das pragas do Milio e Floxera, que esta região conheceu grande desenvolvimento. Os vinhos do Dão foram muito procurados pelos europeus na época em que a Floxera dizimava as vinhas europeias. Em 1908, tornou-se a segunda região de marcada portuguesa. Se acompanhas o canal, já sabes qual é que foi a primeira. Mesmo assim, olha, está aqui o cartão. Vai lá dar uma olhada, mas só no fim, está bem? Curiosidade. Sabias que o infante Dom Henrique levou os vinhos do Dão nas caravelas para Celta, em 1415, onde celebrou a vitória com estes vinhos? Bem, agora já sabes. O clima, apesar de ser temperado, é frio e chuvoso no inverno e muito quente e seco no verão. Encontram-se assim reunidas as condições únicas para a produção de vinhos sem igual. As vinhas predominam entre as cotas de 400 a 500 metros, sendo possível encontrar vinhas até aos 800 metros de altitude. Os solos são graníticos, geralmente de baixa fertilidade, com afloramentos de xisto azul e apuente. Com uma extensão aproximada de 376 mil hectares, compreende os concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua, do Distrito de Coimbra, Aguiar da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia e Ceia do Distrito da Guarda, Carregal do Sal, Mangualde, Mortágua, Nelas, Penalva do Castelo, Santa Combadão, Sátam, Tondela e Viseu, do Distrito de Viseu. Um pouco mais a norte, Lafões é uma pequena região de transição, ali encravada entre as denominações Dudão e Vinho Verde, cortada pelo Rio Voga, com solos maioritariamente graníticos, onde as castas de referência branca são o Arinto, Cercial, Dona Branca, Jganacão e Rabo de Ovelha, sendo os tintos dominados pelas castas Amaral e Jã. Por regra, os vinhos de Lafões mostram um pendor assídulo, apresentando um estilo semelhante ao da denominação vizinha do Vinho Verde. Dentro da região Dudão, estão identificadas sete sub-região. Alva, que encerra os concelhos de Oliveira do Hospital e Tábua. Besteiros, que compreende os concelhos de Mortágua, Santa Combadão e Tondela. Castendo, que abarca os concelhos de Penalva do Castelo e Sátão. Serra da Estrela, que abrange os concelhos de Gouveia e Ceia. Silgueiros, que compreende o concelho de Viseu. Terras de Azorara, que encerra o concelho de Mangualdo. E terras de Senhorim, que inclui os concelhos de Carregal do Sal e Nelas. Mas, como acontece em qualquer outra região com denominação de origem controlada, nem todas as castas permitem o fabrico de vinhos Dudão. Na região, as castas recomendadas para os vinhos tintos são Alfrocheiro, Alvarilhão, Aragonês, Tinta Roriz, Bastardo, Jã, Rufete, Tintucão, Tauriga Nacional e Trincadeira, também chamada de Tinta Amarela. Para os vinhos brancos, as castas autorizadas são Podem usar a denominação DOC associada ou não às menções Nobre, Novo e Clarete. Os vinhos tranquilos, que sejam brancos, rosés ou tintos, e também os vinhos espumantes de qualidade. No entanto, antes de serem comercializados, os vinhos DOC, Dão, devem passar por um período de estágio cuja duração varia de acordo com a menção utilizada. Quanto à menção Nobre, apenas poderá ser utilizada nos anos em que a qualidade da colheita seja oficialmente reconhecida. O estágio obrigatório para este tipo de vinho pode chegar aos 4 anos, no caso de um DOC Dão. Por outro lado, para a produção de um Nobre, há limitações quanto às castas a utilizar. Em relação às tintas, as indicações são de Tauriga Nacional, com mínimo de 15%, Alfrocheiro, Aragonês, Jã e Rufete, no conjunto ou em separado até 85%. Para as brancas, as indicações referem em cruzado, no mínimo de 15%, Ibical, Cercial, Malvasia Fina e Verdelho, no conjunto ou em separado até 85%. Mas, rica e variada, a gastronomia tradicional desta região é também um dos seus principais atrativos, a par do vinho do Dão. Para citar alguns exemplos, a região tem para oferecer, entre muitos outros, olha, vitela à moda de lafões, chanfana, bacalhau alagareiro, queijo da serra, castanhas de ovos, encharcada, olha, uma verdadeira tentação. Bem, eu sou suspeita, não é? Eu trabalhei na região durante alguns tempos e não desfazendo das outras, olha, fiquei completamente rendida a esta gastronomia. E tu, conheces a gastronomia do Dão? E os vinhos, conheces? Diz-me nos comentários a tua opinião ou experiência em relação a este assunto e não te esqueças de partilhar este vídeo nas tuas redes sociais. Isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes, isso é lá contigo. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação sobre outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais duas sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já, já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção. Fica bem. E olha, até à próxima.